Música Comemorações dos 52 anos de história do município de Elísio Medrado, sarau cultural realizado também pela Secretaria Municipal de Educação, Williams Panfili. 52 anos de história, que é o que o secretário atual fala. Ela, anteriormente, antes de ser secretário, sendo filho da terra, acompanha a educação de perto por ser diretor de um colégio estadual. Mas fala um pouquinho do que você conhece da gestão do aniversário de toda a Bahia. Com certeza. A gente na escola estadual já também fazia um trabalho parecido com esse, não só a nível de sarau, mas mostrando para os alunos, para essa juventude, mostrando o passado, porque tudo precisa ser mostrado para que o futuro seja melhor. Então, eles precisam conhecer o surgimento da cidade, como se desenvolveu as famílias e é a obrigação da escola, da educação, trazer isso para os jovens, para que eles possam ter um futuro cada vez melhor. Pois é. Hoje, a realização de hoje, não só comemorar no dia, não é Panfili? É bom estar comemorando, trazendo a escola também, para conhecer um pouco da história e participar. É isso que está acontecendo aqui hoje, né? Os alunos participando, conhecendo e revivendo a história de Elisa Medrado. Hoje, inclusive, um bolo foi feito com todos os prefeitos que foram eleitos aqui em Elisa Medrado, que geriram o município. Isso. Não só o aluno, mas trazendo a família para participar das atividades, trazendo a comunidade, fazendo esse convite para a comunidade, para que ela possa prestigiar e ajudar, tanto participando das atividades, das apresentações, como também assistindo e revendo a sua história. Muito bem. E o trabalho da educação não para, né? Sempre eventos importantes, datas comemorativas, sendo representadas sempre aqui em Elisa Medrado. Isso. Nós, esse ano, começamos a primeira unidade reverenciando o grande compositor, Dorival Caymmi. Fizemos um excelente trabalho na primeira unidade. Nessa segunda unidade, trabalhando com o tema Copa do Mundo, após Copa do Mundo, logo após veio o aniversário da cidade. Então, trabalhamos esses dois temas nessa segunda unidade, tanto Copa como a história de Elisa Medrado. A gente precisa, não vamos trabalhar só a história que a gente vê nos livros, mas precisamos trabalhar a história que nossos alunos viveram e vão viver. O próximo projeto é bastante duro. O próximo, a nossa próxima unidade inicia-se agora, dia 28 de julho, iremos trabalhar com o projeto Meio Ambiente, e inaugurando a nossa Sala Verde, que é um projeto que o município foi contemplado junto com mais 300 cidades do Brasil, e em torno de 30 na Bahia. Então, nós vamos iniciar a Sala Verde, juntamente com as escolas, fazendo esse projeto, que vai ser muito importante para a nossa cidade, para as nossas escolas. Obrigado, portanto, Secretário Municipal de Educação. Desejo sempre boa sorte no trabalho aqui em Elisa Medrado. Muito obrigado, parabéns a vocês pela cobertura do evento, e até uma próxima oportunidade. Obrigado, parabéns a vocês.